A gente trouxe aqui no canal mais cedo com informação importante envolvendo ali a cronologia dos fatos do celular do Mauro Cid com a reportagem publicada na coluna de um jornalista chamado Daniel César do IG no último dia 30 de dezembro. Agora tem outra matéria que pouca gente deu importância na época que se conecta também com informações que provavelmente virão à tona muito em breve já que a Polícia Federal pegou o celular de Jair Messias Bolsonaro e segundo uma fonte passou para o Daniel César existia um plano lá para que o Bolsonaro mandasse prender o Lula depois do primeiro turno das eleições. Todo mundo sabe que o plano dele não deu muito certo, ele tentou manter até um pouco mais à frente mas a gente vai descobrir aqui o que é que acabou fazendo com que o Bolsonaro não conseguisse dar cabo ao seu plano. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador eu peço a vocês também que colaborem com o nosso Pix, Pix do canal é esse que está passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma informação importante que tem ganhado corpo inclusive nas redes sociais de uma matéria publicada em maio lá no portal do IG, na coluna do último segundo assinada pelo jornalista Daniel César que traz a informação de que foi encontrado no celular de Jair Messias Bolsonaro supostamente mensagens de que ele pretendia prender o Lula depois do primeiro turno das eleições o motivo? Ele ia inventar qualquer motivo, pedir ali para algum juiz, quem sabe de primeira instância admirador dele, mandasse prender o Lula para que o Lula ficasse preso e a gente já sabe os motivos ali que seriam basicamente a tentativa de golpe que o Bolsonaro iria colocar em prática mesmo vencendo a eleição, já que ele não pretendia respeitar a democracia e como a gente viu acontecendo, depois do dia 30 de outubro, no dia 12 de dezembro, na véspera do Natal e também no dia 8 de janeiro, a democracia não é algo que o Bolsonaro é muito afeito e como traz aqui inclusive a coluna do Daniel César publicado lá no dia 16 de maio ele diz o seguinte aqui, Bolsonaro queria prisão de Lula após eleições conversas interceptadas indicam que se eleito, ex-presidente queria o adversário na cadeia e aí segue aqui a matéria Jair Bolsonaro contava com Luiz Inácio Lula da Silva na cadeia logo no início de 2023 ao menos ao que apontam conversas que estavam no aparelho de celular do ex-presidente a ideia era vencer a eleição e abrir o inquérito na PF e que acarretaria no pedido de prisão do petista cumprido imediatamente no início do ano a coluna recebeu trecho das conversas entre Bolsonaro e Anderson Torres então ministro da justiça que indicava um plano para prender Lula abre aspas o Bolsonaro queria que a PF investigasse o Lula e pedisse a prisão preventiva diz a fonte que enviou trecho dos diálogos segundo a mesma fonte, Torres seria o responsável por encontrar um juiz que topasse assinar a prisão isso que a fonte passou isso porque na visão deles, como Lula seria derrotado ele não teria imunidade e nem poderia ser julgado pelo STF Supremo Tribunal Federal e por isso, um juiz da primeira instância poderia assinar o pedido de prisão a articulação deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, é tenso, viu? a articulação estava adiantada até o final de setembro a operação seria deflagrada uma semana após a eleição caso Bolsonaro tivesse sido reeleito nos trechos em que a coluna teve acesso, no entanto não é possível saber qual seria a denúncia ou mesmo se o caso seria de perseguição mas os indícios são de que Bolsonaro pretendia levar seu maior adversário à prisão independente de qual seria a acusação ou o suposto crime nos corredores da política fala-se que seria uma prisão política o plano passou a entrar água, né? entrar água, perdão é porque é uma referência nossa aqui também, Daudete, né? o plano passou a entrar água no primeiro turno quando o Lula terminou a frente de Bolsonaro e membros da PF recusaram desculpa o barulho de fogos aí no fundo, tá, gente? Nordeste, festejos juninos e assim mesmo o plano passou a entrar água no primeiro turno quando o Lula terminou a frente de Bolsonaro membros da PF recuaram do plano ao perceber que o petista poderia vencer as eleições abre aspas ninguém acreditava nas pesquisas mas as urnas mostravam algo diferente aí todo mundo o assustou revelou a fonte Torres não conseguiu mais delegados para apoiarem a operação e até que o segundo turno terminasse a fonte do Ministério da Justiça de Bolsonaro ouvida pela coluna confirmou que entre o primeiro e o segundo turno houve recuo abre aspas mudaram de ideia e investiram em operações do segundo turno para impedir as pessoas de votarem afirmou se referindo a Blitz que já viraram, perdão alvo de investigação também se Lula perdesse ele estaria preso concluiu ali a fonte só que onde é que me chega aqui um ponto importante para a gente saber, né? quem é que mandou esse material? uma fonte do Ministério da Justiça só que se essa fonte do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro diz que esta mensagem estava no celular do Bolsonaro que foi apreendido recentemente pela Polícia Federal será que não seria ali o advogado já do Anderson Torres supostamente começando a vazar algumas coisas para a mídia para quem sabe partir para uma delação premiada ali muito em breve em tese, né? porque só poderiam ser três pessoas nesse caso aí que vazou o Bolsonaro que foi quem teria supostamente mandado a mensagem o Anderson Torres que seria supostamente quem recebeu a mensagem e já que um membro do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro disse que estas informações estavam presentes no celular do Bolsonaro apreendido recentemente como é que esta informação chegou até ele? pode ser que seja o Anderson Torres que esteja aí, né? passando essa informação para, entre aspas, colaborar em tese mas olha o nível aí que o Bolsonaro pretendia levar o país para uma ditadura com cara de normalidade ou seja em 2018 o comparsa dele Sérgio Moro conseguiu impedir que o presidente da república que o candidato à presença da república que liderava as pesquisas naquele momento concorresse e aí como ele não conseguiria tirar agora da eleição em 2022 ele daria um jeito de prender o Lula depois da eleição porque com o Lula solto as críticas ao Bolsonaro os movimentos de massa que o Lula conseguiria agaranhar agaranhar ali para ele, né? para poder trazer ali o debate público para poder fazer cobranças públicas manifestações seria bastante elevado até embolou aqui no agaranhar na hora de falar então é isso que ele tinha medo do poder que o Lula tem de mobilizar as massas eu espero inclusive que essas informações sejam confirmadas muito em breve porque este material foi divulgado aqui na coluna do Daniel César no dia 16 de maio ou seja, tem mais de um mês que essa informação chegou a ele só que para mim está muito estranha essa informação ter chegado por um membro do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro que teve acesso às conversas que foram copiadas do celular do Bolsonaro na apreensão de agora ou esse membro é um funcionário de carreira e se mantém no Ministério da Justiça que pode acontecer ou é alguém diretamente ligado ao Anderson Torres porque mesmo que seja alguém ligado ao Ministério da Justiça ele não vazaria um documento ligado à Polícia Federal desta maneira tá? mas comenta aqui o que você acha de tudo isso compartilha esse vídeo também com outras pessoas se vocês puderem se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada até nosso próximo vídeo tchau